O que você quer fazer? 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 Esse cara aqui, gente, começou com o Elas Mariano. Sem ninguém, tô com nada de troca. Começou, ele vai dando 10 camisetas pra gente. Tinha o nome do Elas Mariano. E a gente foi crescendo junto. Hoje, somos os homens mais respeitados do mundo. No meio da música. Viva Minhazato, mais um sóço pra vocês que fez história em todo o Brasil. O melhor promotor da música sertaneja do Brasil, é Campo Grandense. Isso é um orgulho. Marco Aurélio Ferreira, vem cá. Melhor compositor do Brasil. É. E a gente tem o maior orgulho de dizer isso. O Fernandes realizando uma palma pra ele. Todo esse projeto aqui, gente. Tudo isso aqui saiu dessa cabecinha aqui, ó. Esse cara é um gênio. Obrigado de coração, viu meu torcedor? Eu vou pegar você e... Eu vou morrer em você. Palmas pra essa galera aqui, gente. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Eu tenho que ir doce de bom caramelo. Tô te dando conta de camarão do aparelho. Salve, 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 salve. Vai, vai, sai, bora de atras. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Seu corpo de um bar. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Pas que não conheço. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Nasceu. Estou. Estou. Passei sobre aアomстрой. Estou. Podei amar para a fiesta. Melhor. É. O Ben. Mãeli. Mais coule. Vref yogil. Bye,joh. Isso é Campo Grande, mano, empata o Grosso, bicho. Simula em Deus, in akuan já que a sua renda Só que a sua renda, só que a sua renda Oi Anni, não tomei, é Danciação de Jardim! Isso é Campo Grande! Não tomei, é que você ama! Não tomei e até mais uma... Não tomei, é que você ama, você ama! Aplausos Aplausos Aplausos